Queira, queira a ponteira, o que nessa peleja, Deus vai querer estar É de queira, queira a ponteira, o que nessa peleja, Deus vai querer estar A mulher vai ser a peleja, a peleja é a peleja, a peleja é a peleja Aveliança, apontada, a peleja é a peleja, a peleja é a peleja, a peleja é a peleja A peleja é a peleja, a peleja é a peleja, Deus vai querer estar É de queira, queira a ponteira, o que nessa peleja, Deus vai querer estar A mulher em sua casa, a mulher em sua casa, a mulher em seu amor A mulher em sua casa, a mulher em sua casa, a mulher em sua casa A mulher em sua casa, a mulher em sua casa A mulher em sua casa, a mulher em sua casa A mulher em sua casa, a mulher em sua casa A mulher em sua casa, a mulher em sua casa agora é o golezão de dias, agora é o golezão de dias, agora é o golezão de dias no Júlia que todera que nem a gordura que podem usar o golezão de dias, o que é mudar Infância e Trinidade Bem, bem, bem